Fala galera, Renato na área. Beleza, seja bem-vindo a mais um vídeo de Atirei nos meus amigos com o Airsoft sem eles saberem. Você estava com saudade disso, né galera? Pode dar voto. Pode guardar a peça da minha cintura. Você guarda a peça da seguinte, mano. Eu e o Thiagão, para aprontar junto essa daí, você está solto. Como vai funcionar, mano? Aqui na casa nova, vocês estão ligados? Vocês estão acompanhando aqui a casa. É o seguinte, mano. Está todos os moleques ali. Eu vou dar uma filmada disfarçadamente aqui, mas olha só. Olha aí, está toda a galera em peso aí, mano. Acabou de fazer uma festinha, uns bagulho doido. O Gui, chega aí. A galera toda em peso e com isso, mano. Eu contei com a ajuda do meu amigo e meu irmão, Guilherme. O Gui, é o seguinte, mano. Eu preciso que você reúne. Você já está ligado, a gente já conversou. Ele vai reunir toda a galera ali. Vem aqui, ó. Vem aqui. É. E eu vou subir lá em cima do telhado. Lá na casa da Havan, está vendo aí em cima? Eu vou subir lá em cima e, ó. Olha o que tem aqui na cinta. A peixeira. Vamos acertar o cenário. Então, mano, já deixa o like se você estava com saudade disso. Thiagão, pega dois óculos aí para nós e bora subir, mano. Bora subir. Já era. Eu ia atirar com a metralhadora, galera. É muito. Mas, mano, é muita coisa. Vai acabar machucando, tá ligado? Essa dói. Essa dói. Então, vamos atirar com essa daqui, papai. Que dói menos. Agora, a gente tem que achar, galera, o melhor lado da casa para subir. Porque a gente nunca subiu no telhado, tá ligado? Ó. A casa ainda está mudança. Nossa. Aqui não dá para subir, né? Você não dá para subir por aqui, Thiago. O louco, viável. O que aconteceu com você? Cadê a escada, Paulinho? Pega lá. Mano, vai ter que pegar a escada, né? Vai ter que subir por aqui, ó. Bem por aqui. Para a gente ir lá em cima lá, tá vendo? Lá a ponta da casa, mano. Nossa, vai dar um trampo, hein, mano? Vai dar um trampinho. Vai embora. Vai ser da hora. Aí, ó. Nossa, salvou nós com a escada. Vamos subindo aí primeiro. Já vou subir com a capestola na mão, né, mano? Já vou subir com o clima aqui, ó. Nossa. Que homem. Vai quebrar esse cabo. Vai logo. Nossa, mano. Galera, pelo amor de Deus. Não façam isso, mano. Juro, mas não fazem. Não fazem. Não façam. Não façam. Ó, não recomendo esse vídeo para ninguém, porque é perigosíssimo. Não vai subir no triado de vocês, não, tá bom? Escuta o tio Renato. Ó, vai ter que pegar a escada de novo, Thiago, para colocar ali, ó. Agora a parte mais perigosa é aqui. Não fui amantelhado. É, filma aqui. Nossa, muito bonito. Você não quer levar a escada não, para depois não ter que levar a câmera e a escada? Ai, meu Deus. Vou pegar a câmera. Ou você leva ou não? Eu estou com medo de quebrar, velho. Eu sou pesado, velho. Vem, Thiago. Vem, Thiago. Ó, aqui, ó. Tem que colocar aqui, Thi. É mesmo. Mano, assim, vai forçar um lado só. Como assim? Não, vai reto. Melhor reto. Sim, então, você quer? É. Nossa, vai forçar a telha de um jeito. Vai, tenta. Vai devagar, Thiago. Vai quebrar a telha. Não vai, não. Ai, meu Deus. Mano, é bom que se eles tentarem ir atrás da gente, eles não vão conseguir, tá ligado? Porque você tem sombrio ali. Ai, viu? Que tirinho. Ai, que brilhado. Sobe. Segura. Que trampa do caralho, viado. Nossa, viado, que é o trampa, caralho. Nervoso. Eu queria já subir aqui mesmo. Que medo, viado. Aí, moleque. Tenso, tenso. Eu estou com o brabo, que é uma sombrio. Verdura, hein? Vamos, galera. Mano do céu, chegamos no topo da casa. Olha isso aqui, ó. No topo do topo. Antes de tudo, galera, eu quero falar que esse vídeo está sendo patrocinado pela Blaze, nossa patrocinadora oficial, que está ajudando todas as nossas coisas aqui na casa. Para quem não conhece a Blaze, eu vou explicar para vocês rapidão como funciona e já nós voltamos. Bom, galera, agora eu vou explicar para vocês como que funciona a Blaze, que é um site de jogos online, onde você pode ganhar ou perder seu dinheiro. Então, você tem que jogar com muita responsabilidade. E lembrando que é um site somente para maiores de 18 anos. Não pode menores, tá bom? E assim que você entra, você já vai se deparar com vários jogos. Lembrando que a Blaze é um site de entretenimento, para você se divertir, tá ligado? Então, você pode escolher qual jogo você quiser. Tem mais de 10 mil jogos. E é o seguinte, assim que você entrar lá, você pode usar aqui, ó, o meu bônus de boas-vindas. E lembre-se também, muito importante, que assim que você for fazer sua conta, faça tudo certinho, tudo bonitinho, para você não ter problema na hora do seu saque, tá bom? E também lembre-se de ler todas as regras. E caso você tiver alguma dúvida sobre cadastro, sobre bônus, sobre algum jogo também, a Blaze tem suporte 24 horas por dia, durante todos os dias, inclusive final de semana, tá bom? E assim que você entra aqui, ó, para depositar, você vem aqui, ó, no canto direito. Tem o modo Pix, que é o mais recomendado. O modo transferência bancária, PicPay. Enfim, tem vários métodos. E para sacar a mesma coisa. Lembre-se de colocar um valor que não vai fazer falta, tá bom? A Blaze é para você se divertir, então coloca um valor que não faça falta nenhum para você. Então, beleza, eu vou começar explicando aqui alguns jogos para vocês. Tem o modo Crash, modo Dove, modo Mines, tem vários modos. Eu vou começar pelo modo Crash, que é um modo que eu gosto muito. Logo aqui no início, você coloca aqui uma quantia, eu vou colocar R$ 1.200, e bora começar o jogo. Comecei o jogo, lembrando que eu tenho que retirar meu dinheiro antes o gráfico crashar, antes o gráfico fechar. Tá vendo aqui, ó, que meu dinheiro tá crescendo, crescendo, tá subindo. Ou seja, quanto mais o gráfico sobe, mais dinheiro eu ganho. Então, ó, retirei o dinheiro aqui, ó, em 2x em 1. Com R$ 1.200, eu tirei R$ 2.520, ou seja, eu mais que dupliquei o meu valor do meu dinheiro, tá bom? Lembre-se também, quando você estiver no modo Crash, a minha dica para vocês é sempre ver como tá o gráfico, tá ligado? Você consegue averiguar aqui, ó, outras pessoas que estão jogando também aqui, ó, junto com você, porque é tudo online. Ó, você consegue ver aqui, ó, que eu ganhei R$ 1.320, o cara aqui de baixo ganhou R$ 708, e assim vai, tá bom? Então, veja certinho como funciona e bora. Bora aqui pro modo Mines, que é um modo também que eu acho bem legal. Vamos colocar aqui uma quantia, modo Mines, hein, mano? Vou colocar aqui, ó, R$ 1.500, certo? E aí você escolhe o número de minas que você coloca. Quanto mais mina você coloca, mais difícil fica, porém, mais grana você ganha. E quanto menos mina você coloca, mais fácil fica, porém, menos grana. Eu vou colocar aqui, ó, 6 minas, tá ligado? E bora começar o jogo. Ó, vamos lá. Começou e como funciona, é um campo minado, tá ligado? Exatamente a brincadeira do campo minado. Se você cair na mina, você perde tudo, porém, se você acertar, ganha grana. Então bora escolher um aqui, esse quadradinho, beleza, diamante, de R$ 1.500, o meu dinheiro já subiu pra R$ 1.800. Bora pra mais um, que eu quero mais. Mais um, mais um diamante, boa. Já tá em R$ 2.400. Bora um pouco mais, vamos ser ousado. Já dava pra sair aqui, mas bora ser ousado. Vamos escolher. Esse aqui, diamante, ou seja, com R$ 1.500, eu fiz R$ 3.323. Vamos retirar, que nem mantou. Tá bom. Então beleza, retirei o dinheiro. Então bora, que agora eu vou explicar aqui o modo double, que também é um jogo bem legal, bem bacana. Aqui a gente vai ser maior de cor. Como eu ganhei bastante no minas, eu vou colocar aqui, ó, R$ 2.000, certo? Tá muito doido. E aqui também é a mesma parada. Você tem que selecionar uma cor. Se você selecionar o vermelho, você ganha o dobro. Ou seja, R$ 2.000, você ganha R$ 4.000. Se você escolher o cinza, você ganha também o dobro, certo? E aí, se você escolher o branco, você ganha 14 vezes o valor. Ou seja, se cair no branco, eu vou ganhar R$ 28.000. Mas assim, a dica que eu vou dar pra vocês é ver os giros anteriores. Você consegue ver qual tá caindo, qual que tá caindo não. Então, ó, vou colocar aqui no vermelho, que é a minha cor da sorte, e bora ver o que vai dar. Bora começar o jogo. Ó, iniciou, foi. Ó, começou, tá girando. Se cair no vermelho, eu ganhei. Se cair nos outros, eu perdi tudo. Então vai, vermelho, vermelho. Olha, mano, caiu no branco. Se eu tivesse jogado no branco, eu teria ganhado muita grana. Mas eu fiquei com medo de jogar no branco. Mas bora de novo, eu tô com fé que vai cair no vermelho, mano. Como eu tenho saldo ainda, eu vou jogar os meus R$ 2.000. Então bora, ó, comecei. Se cair no vermelho aqui, vai. Bora, vermelhinho, bora. É da sorte, meu. Vermelho é da sorte. Boa, vermelho. Bora, bora, bora. Vermelho, mano, se aquela hora tivesse ido no branco, teria dado muito bom. Beleza, ó. Voltei a minha grana, né, mano. Agora eu vou, eu vou maior de cor. Vou colocar R$ 3.000 aqui. E agora, eu vou no vermelho de novo, mano. Só deixa eu dar uma analisada aqui no gráfico. Mas bora, bora no vermelho de novo. Vamos ver o que vai dar. Bora. Então beleza, ó. Só bora, mano. Foi vermelho de novo. Coloquei R$ 3.000. Se cair no vermelho, vai dar bom, vai dar bom. Boa, mano. R$ 6.000. Ou seja, mano. Olha só como tava o saldo. Ó, vai cair agora. Caiu R$ 7.000 e pouco. Então é isso, galera. Lembre-se de jogar com bastante responsabilidade. Que vocês viram ali que você pode tanto ganhar quanto perder, tá bom? Então também coloque uma quantia que não vai fazer falta pra você, tá? Jogue com muita responsabilidade. E lembre-se que é somente pra você se divertir. É um site de entretenimento, tá ligado? De vários jogos. E aí, você também consegue acompanhar aqui, ó. Aqui embaixo, ó. No modo do dobo. Várias pessoas também jogando em tempo real. Então é um site totalmente online. E se você tiver alguma dúvida, usa o suporte, tá bom? Então é isso. Essa é a minha patrocinadora Blaze. E bora voltar pro vídeo, moleque. Chama! Prontinho, galera. Expliquei rapidinho pra vocês como que funciona. Agora bora continuar. Mano, eu fico imaginando os vizinhos olhando isso aqui. Os vizinhos não devem entender nada. E eu falei, galera, é muito perigoso o que a gente tá fazendo. Ó, eu já consigo ver a piscina da casa. Nossa. Meu Deus, Thiago. Mano, é alto, velho. É alto pra caralho. Cuidado de cheiro. Nossa, mano. Olha lá, ó, galera, a piscina inteira. Agora a gente vai ter que esperar. Ô, Thi. Dali, ó. Dali? Dali? Ah, já tô vendo os moleque daqui, ó. É, dali, mano. Será? Então vamos. Calma aí, mas deixa eu ir primeiro. Ó, galera, já tô vendo uma galera ali já. Vem, Thi. Nossa. Ó, deixa eu pegar a arma aqui, ó. Aí, mano, eu vou deixá-la aqui. Imagina os vizinhos ficarem olhando eu com uma arsoft, velho. Olha lá, galera. Olha lá, mano. Ai, ai. Desculpa, Thiago. Ai, socorro. Não escorra, Thiago. Ai, doeu. Olha lá, mano. A galera já tá tudo aqui, ó. Olha ali, ó. Nossa, aqui tá muito tempo. Nossa, daqui eu já vou começar a te... Não, não, não. Vem aí, velho. Deixa eu pegar a GoPro. Vamos colocar os óculos, segura-se. Vamos, vamos. Os óculos, GoPro. Lembrando, galera, que todo mundo lá embaixo tá de óculos. O Gui colocou pra mim. Então vamos colocar a GoPro aqui. Então bora, galera. Vamos começar. Eu vou ficar mais pra trás aqui, tá? Como tá a GoPro daqui, Thiago? Aqui. Nossa. Tá legal? É a thumb. É a thumb. Eu vou começar no março, mano, eu acho. Espera ele atirar, espera. Eu vou, meu, Lucas. Eu não... Ai, pegou, pegou. Nem saiu, velho. Caralho. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Caralho, eu vi. Segura, mano. Eu escutei daqui. O viado estralou, velho. Tem que... Cara, eu tenho que esperar. Porque senão... É bom que o Lucas não... Não, né? É, não. Deixa os caras estourar as bexigas. Então no lomba agora. No lomba? Espera, espera, cara. Mano, tem que ir bem aqui, mano. Tem. Tem que esperar estourar as bexigas, mano. Tem, tem. Não, tem que ser na hora... Ó, Renan, Renan. Não, Renan não irá não, mano. No boto, então. Vai, vai, vai. O botão tá grande, vai. Nossa, peri-se, tio. Pegou, pegou, pegou. Pegou, pegou. Pegou no... Tem que dar no pescoço. Vai, vai. Pegou no boto, e tudo me voltou, mano. As árvores estão atrapalhando. Não, agora vai, é. Mas eu vou pegar aqui, ó. Ai, pegou na árvore, velho. Nossa. Calma aí, gente. Ai, pera aí, o Renan não pode, mano, que o Renan vai saber que é nóis. Pera aí. Eu tenho que esperar, mano. Tenho que acertar as pessoas certas. Tem gente que já é macaco velho se a gente acertar logo de novo. Ah, mas faz tempo que você não faz, mano. Ninguém vai desconfiar, não. Será? Calma aí. O Fabrício, então, mano, será? Fabrício, Fabrício. Manda, vai. Ai, acertou. Acertou, acertou. Olha lá, ele tá procurando. Isso porque parou ainda a bolinha um pouco, hein. Vai, vai, não havia aí. Não, não havia. Ai, pera aí, mano. Porque estão embaixo, dois pontinhos de água ali, mano. Galera, eles estão muito, vocês não estão mesmo. Eles estão embaixo aqui de um jeito. Olha, galera, como que estão. Caralho, viado. Olha aí, ó. Olha lá. Pegou, 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 pegou. Nossa, chegou a dar um seis pulinho pra trás. É, mano, muito emocionante. É, mano, é muito bom. Deixa eu dar um tirinho aí. Mas pera aí, já deixa. Eu tenho que pegar um voto, mano. Opa! Opa! Acertei outro. Acertei do novo de novo. É o próximo. Ai, essa aqui deu, Renan. Vai, 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 vai. Dá a desgrama. Pegou, Renan. Cuidado, ele vai olhar pra trás, ele vai olhar. Cara, mano, mano, tá muito difícil. Não, é perigoso descer mais. É perigoso, mano. É perigoso, ó. Eu preciso descer pra cá, ó. Ah, tá, então vai. Cuidado, hein. Nossa, daqui, Thiago. Pode ficar até aí, mano. Todo mundo aqui, ó. Todo mundo aqui, agora. Nossa, agora. Vem, sobe, sobe, sobe. Vem, vem, vem. Regaça, regaça, regaça. Nossa, agora todo mundo. Ai, não tô mandando as costas. Opa, um, dois. Nossa, pegou. Vai, mais um, mais um. Cuidado, cuidado. Vem, cagado, vem, cagado. Vem, cagado, 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 cagado. Ai, não tá duro, não tá duro. Vai, boto, vai, boto. Vai, boto. Baixa aí. Baixa aí, ô, boto. Ó, o Bruno. Deixa eu dar um girinho, mano. Vai, vai, vai. Ai, ó, o Bruno. O Bruno. Cadê o Renato? Cadê o Renato? Vai, vai, vai. Baixa, baixa, baixa. Tá baixo, tá baixo. Ai, seu irmão, seu irmão viu. Sério? Sério. Vai, seu irmão. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Nossa. Metralha, metralha. Ah, seus otários. Ah, é? Ah, então toma. Abaixa a viada. Pelo amor deus, abaixa. Já tá sem munição. Acabou a munição. Eu tenho mais. É que ninguém pega nóis. Não, aqui ainda tá seguro. Não tem como ele subir. Viada, os caras tá rodeando, Renato. Não vou pegar nóis, velho. Vai, mano. Esse é o sem escada. Vê se tem algum ponto cego, mano. Olha, eles estão rodeando a gente. Aonde? Aí, eu tô com mais munição aqui agora. Então vem. É que eu tô com medo, caramba. Eu tô filmando aqui. Daí o suporte. A GoPro tá pisando na GoPro. Tá pisando na GoPro. Você tá pisando na GoPro. Daqui. Das coisas aqui. Nossa, quebrou tudo a GoPro. Tá com exercício. Aí. Ai, 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 ai. Gui! Seu otário! Eu não sei, eu tô perdido. Ó, Gui! Eles não vão conseguir subir, não, mano. Será? Vamos. Mas vamos ganhar o paine, mano. Eles estão aqui, ó. Vamos aqui, que eu quero filmar eles aqui, ó. Então vai lá. Vou ficar aqui. Não, relaxa, parceiro. Eu não fiz nada. Tiago! Ô, Tiago! Desce! Eu vou descer! Mas é o Renato, eu só tô filmando. Então desce! Desce o cara dele, cara. Ai, 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 ai. Fete paz, Tiago. Mano, isso vai fuzilar eu na minha bunda. Era quando eu desci ali, eu não vou, não. Então, vamos ficar aqui. Tomei um tempo, eu tô olhando as câmeras aqui, Beto. Ficou muito bom, mano. Ficou, mano. Você tá louco. Será que essa aqui é a Thumb? É... Atirei nos meus amigos... Não, não. Eu acho que eu tenho a Thumb melhor aqui. É? Tem. Eu tenho. É mesmo? Se abaixado, assim, mirando todo mundo. Fechou, então. Então, bora. Vamos ganhar um time, então. Vamos ganhar um timezinho e já nós volta. Vamos embora. Vai, negão. Ó, galera, nós já esperamos. Vai, vai, vai. Uns 20 minutos. Vai que vai. Já guardei aqui a preciosona. Você apressou? Ó. Fica ligeiro que os caras podem estar lá embaixo ainda, hein? Nossa, Renato. Tá morto aqui em cima. Da um medo, galera. Por mais que o Gui tá com nós, dura os caras pegar a arma dele, tá ligado? Deixa eu ver se a barra tá limpa aqui. A barra tá limpa aqui. Tá limpa. Vamos descer. Vamos descer aqui, ó. Deixa eu colocar as câmeras. Ai, câmera, velho. Ai, velho, velho. Ai, deixa eu botar atenção, será? Diago quebrou a escada. Diago quebrou a escada. Voltou. Diago! Não sei, roscou lá no mato. Nossa, quebrei a câmera, viado. Renato, que cê. Pera aí. Ai, ai, ai. Nossa, que ela ali agora. Ai, minha cor caiu de frente. Não, minha... Ah, não, minha foi muito boa. Pera aí, vem com a câmera. Vamos tentar pegar ela. Calma. Ai. Traz a escada aqui de novo. Vou vir aí. Traz. Aí. Arruma a escada. Arruma a escada. Pelo amor de Deus, mano. Aí, aí. Bota aí. Caralho. Eu tava aqui nesse segundo aqui. Aí, aí, aí. Isso aí. Beleza. Beleza. Nossa senhora, mano. Tô falando que os caras te pegam, só de raiva. Pera aí. Ai, 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 ai. Ai, tem gol. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Não, não, não. Não, não, não. Tem munição, tem munição. Tem munição. Não, não. Espera aí. É o vídeo do tio. É o vídeo. Não, não, não. Vai. Vai. Eu tenho família. É o lixo. Não, não, não. Deixa a escada aí. Sai daí, James. O Blade. Sai daí, o Blade. Sai daí, o Blade. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Pera aí. Cara, tô sem óculos. Quem é o Campinho? Você atirou em todo mundo, pai. McDonald's pra todo mundo hoje, Open. Nossa, agora? Cara, eu só não tem ninguém. Não, o que? Não, nossa senhora. Eu não tô muito na briga com ele, não, galera. Na moral, eu não vou... Especial. Esqueceram de mim dois. Tem que deixar ele. Você não tá na briga porque eu não sei. Não, não, não. Pera, eu tô sem óculos. Não sei por isso, cara. Boa, boa. O cara te pegou aí, mano. Claro, cara. Vai ver se eu comprei eles. Você comprou com o que mesmo? Pela barriga. Deixa eu ver. Marcou mesmo? Deixa eu ver. Tô meio na perna aí, ó. Nossa. Foi assim. Não acertou. Cadê, Dani? Minha bagulha não ergue. Cadê, Dani? Não, bagulha. Nossa, amor. Meu Deus do céu. Não tem nada aí, Dani. Ah, é que tem mesmo. Ó, Marcinho aqui. É perigoso onde não é feliz, hein? Eu consegui reunir todo mundo pra você atirar, mano. É. O quê? Piscina, piscina. Piscina, 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 piscina. Aê, piscina, piscina. Tira o tênis pra não molhar, galera. Ah, eu tenho? Tira o tênis pra não molhar. Ae! Piscina! Piscina! Mano, tem que jogar muito na piscina! Então me lembro, vai! Me lembro que a piscina tá longe! Tem que jogar muito na piscina mesmo! Tem que jogar muito na piscina mesmo! Tem que solta o meio e solta! Joga, joga mesmo! Joga! 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 Vai! 73! Corre! Joga ele! Joga ele! Já era! O que tá acontecendo? Calma meus vídeos! Fecha muito o like! Finalizou o vídeo ainda! E água gelada! Tá muito gelada! Muito, muito, muito! Hoje meus netinhos! Tinha que jogar o Renato! O que aconteceu? Eu fiquei perdido! Pô, faz um mutirão contra o Renato! Vamos todo mundo! Todo mundo pegar o Renato! Vamos, vamos, vamos! Vamos, Jota! Ele foi pra lá! Vai, vai, vai! Bora, bora! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Só não entra na casa! Eu veio por aqui! Ele tava no guardeiro, mano! Não, ele tava aqui, por acaso! Não, eu vi ele correndo! Vamos ver o Renato! Não, né? Não vai dar pra achar esse coisa! Será? Não tá no banheiro! Não tá no banheiro aqui! Nada dele? Nada? Sumiu! A gente tá buscando, então achou o Renato aqui, mas não acha, cara! Ele sumiu mesmo! Vocês viram o Renato por aí? Aqui em cima, então! Tá aqui, tá aqui! Subiu? Cadê? Renato aí? Não sei! Com o corre dele? Tá lá fora! Tá lá fora! Ele tá lá fora! Gui! Ele tá lá fora, Gui! Cadê? Ele gritou pra um louco! Não sei! Será que ele não subiu não? Ele gritou pra um louco ainda! Aqui eu tô aqui! Viu! Eu vou ver a nova caixa! Não ia negociar! Piscina! 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 Olha você aí galera! Pera aí, pera aí! Quanto pra cada um? Bruno, quanto? Nada, nada! Eu pago o real! Tem dois! Demorou, solta ele! Olha a camiseta aqui, Blaze! Tira o iPhone pra cada um! Ô Márcio! Eu tiro o iPhone, viado! É sério, Márcio! Direita, direita! É sério, Márcio! Mano, eu tenho que gravar o esconde de esconde! Se lasse com a pinheta! Eu vou até ajudar tirando o seu tênis, viu? Tira o tênis, tira o tênis! Eu achei! Eu achei! Eu achei! Por favor, mano! Eu vou gravar mais um! Cadê a câmera, rapaziada? Isso aqui é tão gratificante! Que não tem valor num mundo que pague! Eu quero jogar ele! Eu quero jogar ele! Acabou! Bora! Bora! Calma aí, ó! Em três! Dois! Aaaaaaaaaaaaaaah! Vai! Calma aí, se gostou do vídeo, deixa o like! Mano, eu tô escondido! Por uns meia hora! Você viu a hora que eu perdi o Guadalho dos Anjos, né? E o Lucas que tentou abrir a porta! Eu tentei abrir a porta! Saúda, saúda, saúda! Nós estamos juntos, nós!